A FEBRE CONTAGIANTE Como é que vai pagar? Você não tem ferramenta? Pega as ferramentas que você tem e entrega aqui o Justino Garimpeiros, aventureiros, comerciantes, capangas, assassinos, jagunços Respirando o mesmo ar de incertezas, brutalidade e medo, ambição, covardia Um desespero sem tréguas O vivo de hoje poderia ser o cadáver sem preço de amanhã Hoje mesmo em andar aí, a gente vê a melhor maneira de despachar o negro Os civis tem que ser feitos essa noite Deixe comigo, senhor Com um grande elenco Otton Bastos Jorge Coutinho Arildo Deda Wilson Melo Irving São Paulo Lúcio Tranquese Entre outros Não quero ver você mais aqui Todo o poder emanava dos ditames do coronel Atira! Atira! É contra você, Oscar Pote um paletó por cima do pijama e não temos mais tempo Teu cachorro Cascado Baseado no romance homônimo de Alberto Salles Tchau! 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 Tchau!